Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazuel News aqui ao vivo, desculpa se eu tô com a voz um pouco diferente, estou ainda gripado, estou naquela fase do ano onde fico 10 dias sem poder trabalhar praticamente. As notícias de hoje foram indicadas lá no nosso Discord pelo Bitcoinero Kirk, Gabriel96, Ghostpunk, o Alan e o Cesar Kolder, cara. Vamos dar uma olhada aqui nessas notícias aqui, porque tem coisas bem legais, tem um motivo da inflação e aumento de preços aqui, vocês vão descobrir aqui no vídeo de hoje, mas antes um anúncio aí da GVG Mal. Galera, a GVG Mal é a melhor maneira pra vocês apoiarem aqui o trabalho, eles estão com 25% com o cupom PAPA25, tá? Compre chaves de Windows e Office aí pra usar na sua casa, ajuda demais o nosso trabalho, tá? Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mal, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto. Galera, eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVG Mal por patrocinar este vídeo. Bora ver aqui, né, parabéns aos envolvidos, essa conta aqui vai ficar amarga para todos nós, vocês inclusos, né, idiotas úteis, a dívida pública, né, então a gente tem aqui a nossa dívida pública que não para de aumentar, não para de subir absurdamente, né, aí o pessoal fala assim, mas André, a dívida pública estava pior aqui, sim, estava pior, durante a pandemia, meus queridos, durante a pandemia, onde o governo estava pegando dinheiro pra dar pro pessoal como auxílio Brasil e tudo mais, antes do Bolsonaro cair, olha o que aconteceu com a dívida pública, pessoal, teve a redução dos impostos, devido a curva de Laffer, o pessoal começou a consumir mais, a economia teve uma recuperação muito rápida e tudo mais, e agora a dívida pública subiu, deu uma queda e agora, nossa senhora, agora ligou o modo ao infinito e além, né, o que que isso vai influenciar na minha vida, André? É, aqui nós temos a quantidade do agregado M2, né, e olha a quantidade do agregado M2, olha aqui em 2020, né, aqui essa barrinha cinza, galera, é a duração da pandemia, né, então a gente tem aqui a duração da pandemia, né, que foi aqui durante um período X de tempo, onde a quantidade de dinheiro em circulação, né, a quantidade de dinheiro impresso, isso aqui é a quantidade de dinheiro que foi impresso, tá, ela aumentou gigantescamente aqui durante o período da pandemia. Galera, economia super básica, se o governo imprime moeda, aumenta a demanda de moeda no mercado, aumenta a quantidade de dinheiro no mercado, isso faz com que aumente a inflação. Lá no período da pandemia, a gente teve uma impressão de moeda extremamente grande, nós tivemos índices de inflação ali, o índice GPM, eleitor, mas, cara, cresceu pra cacete, os preços aumentaram demais, devido a impressão desenfreada de moeda, só que, claro, o governo Bolsonaro ainda deu o auxílio Brasil pra dar uma aliviada ali nas contas das pessoas, né. E agora aqui a gente tem aqui, desde que o Lula entrou no poder, né, desde que o Lula entrou no poder, olha a quantidade de dinheiro que foi impresso, cara, a quantidade de dinheiro que foi impresso, ó, é a partir daqui, ó, a partir daqui, olha a quantidade de dinheiro que foi impresso, cara. Onde isso vai parar? Vai parar com muita inflação, né, aqui tem a quantidade em trilhões, né, aqui tem a quantidade de trilhões, né, Moraes diz que redes sociais foram instrumentalizadas para atacar a democracia. Cara, eu não tenho essa visão, né, que o Alexandre de Moraes tá falando aqui, eu tenho a visão de que as redes sociais, elas serviram pra uma coisa muito interessante, né. Aqui nas redes sociais a gente aprendeu algumas coisas interessantes, como o NSS é um esquema de pirâmide, né, e a gente vai pesquisar sobre o assunto, a gente vê que literalmente o NSS é pessoas que estão entrando no sistema, estão pagando pra quem está saindo. A gente aprende isso. A gente aprende que o SUS é um lixo, né, a gente aprende que o SUS é um lixo, né, vai lembrar que o governo gasta cerca de 60 reais por mês, 65 reais por mês pra cada cidadão brasileiro manter aqui o SUS, né, então são de 160 a 165 bilhões por ano somente pra manter o SUS, enquanto o plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais, custa um pouco mais de 20 mil reais, né, então eles tratam você como idiota, né, eles falam, não, o SUS é bom, nenhum dos filhos da puta usam o bagulho, mas é bom, é bom pra você que vai morrer numa maca do SUS, e quanto antes você morrer, melhor, porque deu o NSS que você pagou, vai pro bolso deles e vira lagosta, né. E outra coisa que nós temos que aprender também é que, e que você já deve ter aprendido, quem segue o canal, é que a CLT, na minha opinião, é o maior crime contra o trabalhador, porque ela só serve, ela serve única e exclusivamente pra esconder o quanto você produziu de dinheiro e passar a ideia de que você não paga impostos, né, porque já vem descontado na folha e você acaba nem vendo isso, né, então, só que tudo isso, obviamente, esse tipo de informação super básica de economia, tem vídeos específicos que eu trato dos três assuntos com bastante detalhes e como que o governo ganha dinheiro quando você morre antes de se aposentar, né, Moraes vê isso como a instrumentalização de atos antidemocráticos, será que falar que o NSS é um esquema de pirâmide, que a CLT é um golpe contra o trabalhador e que o SUS é um lixo e nenhum desses caras usa o SUS, será que isso é um golpe contra a democracia, ou simplesmente os políticos lá de cima veem a informação descentralizada e distribuída como sendo o maior inimigo deles, e galera, não tem como parar isso aqui, não tem como parar, né, e aqui nós temos o Lula falando aqui que todo cidadão que investe no Brasil está submetido à legislação e à Constituição brasileira, não é porque ele tem dinheiro que pode fazer o que quiser, deve aceitar as regras do país e respeitar a decisão da Suprema Corte, este não é um país com complexo de vira-latas, né, não é um país com complexo de vira-latas, mas os novos impostos que o governo está falando não é imposto dividido, é split payment, não é imposto digital, é digital tax, né, então o governo não tem um complexo de, o povo não tem um complexo de vira-lata, mas tudo que o governo pode botar em nome em inglês, porque 98% da população não sabe o que significa I will suck your cock, né, em inglês, como ninguém sabe porra nenhuma no Brasil em inglês, eles podem botar qualquer porcaria ali de nomezinho em inglês bonitinho, não é digital tax, não é imposto digital, é digital tax, é, não é estupro, é rape, né, então o Lula falando besteira aqui de novo sobre o Elon Musk, aquela semântica freestyle do Estado falando que, ah não, ele não assumiu, ele não cumpriu as ordens, mas as ordens eram ilegais, a legislação brasileira refutava as ordens do Alexandre de Moraes, mas quem sou eu, um ex-favelado com subletivo de segundo grau? Não, não, né, governo Lula autorizou o empreso responsável pelo hino com linguagem neutra a captar 4 milhões de lei Rouanet, o víris do Spira, cara, assim ó, essa parada de linguagem neutra pra mim isso é muito velha, né, que era o Mussum dos Trapalhões, já falava linguagem neutra desde 1986, meus queridos, né, mas aí tá aí, 4 milhões de reais pra um hino em linguagem neutra, na verdade não foi pra isso só, né, o hino custou acho que só 250 mil, né, então tem as outras coisas, né, tem as outras coisas, né. Governo desiste de convidar o MST para o desfile do 7 de setembro, essa notícia é velha, mas cara, como eu queria, como eu queria que o 7 de setembro tivesse militares melancias batendo continência pra MST, eu ia, o meu mamilo ia ficar duro por uma semana, meus queridos. Starlink de Elon Musk deve ter carros, aeronaves e embarcações apreendidos no Brasil, né, o Brasil tá fazendo uma guerra absurda, né, isso aqui que tá acontecendo é ilegal, tá, pessoal, isso aqui que tá acontecendo é ilegal, tá, eles não podem apreender coisas da Starlink, eles querem punir o X, que é uma empresa do Elon Musk, aí pra punir o X, eles querem apreender bens da Starlink, que é só porque tem parte, 40 e poucos por cento da Starlink é do Elon Musk, eles querem punir a empresa, não tem nada a ver o cu com as calças, tá ligado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado, mas como a gente tá morando numa democracia relativa, a gente tem que bater continência, né, a gente tem que bater continência, agradecer pelo Estado levar mais de 50% do que a gente produz em impostos, né, e entregar pra nós aí serviços de primeiro mundo, né, cara, como o SUS, segurança pública e tudo mais, né. Um grande abraço, nos vemos na próxima live, valeu e tchau, tchau.